Se eu ouvir Uma frase que eu tiro Porque sou um gato Acrobato nato E cara firme Sobre as fadupadas Assim que Puro a ordem e a fente Janela ou a dente Um pé que não atingiu Ovo que sou um gato Ouço pelo pato Coração de nobre E relata Acrobado as minhas Mas não deixo marcas E vou seguir E dar o possível Se posso andar no deserto E ver pedras Talando meu olhar Brilho direto Tô virando vulto Desenho à noite Deus me dá o frio Eu vou me pôr Me alcance Me ame aos poucos Me aumenti o desejo De te honrar Me alcance Me ame aos poucos Me aumenti o desejo De te honrar Me alcance Me ame aos poucos Me ame aos poucos Me ame aos poucos Me ame ao desejo De te honrar Me ame aos poucos 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 Chichona Chichona Amém